O LIVRO DE URÂNTIA PARTE 1 DOCUMENTO 1 O PAI UNIVERSAL O PAI UNIVERSAL é o Deus de toda a criação, é a primeira fonte e centro de todas as coisas e todos os seres. Pensai Deus primeiro como um Criador, depois como um Controlador e finalmente como um Sustentador infinito. A verdade sobre o Pai Universal teve o seu alvorecer para a humanidade quando o profeta disse, apenas vós sois Deus, não há ninguém além de vós. Criastes os céus e o céu dos céus, com todas as suas hostes, e vós os preservais e os controlais. Pelos filhos de Deus, os universos foram feitos. O Criador cobre-se da luz como se fosse uma veste e estende os céus como uma cortina. Somente o conceito do Pai Universal, um Deus único, no lugar de muitos deuses, capacitou o homem mortal a compreender o Pai como um Criador divino e um Controlador infinito. As miríades de sistemas planetários foram todas criadas para serem afinal habitadas por vários tipos diferentes de criaturas inteligentes, seres que poderiam conhecer a Deus, receber a afeição divina e amá-lo em retribuição. O universo dos universos é obra de Deus e morada das suas diversas criaturas. Deus criou os céus e formou a terra. E não foi em vão que ele estabeleceu o universo e criou este mundo. Ele o formou para que fosse habitado. Todos os mundos esclarecidos reconhecem e adoram o Pai Universal, o elaborador eterno e sustentador infinito de toda a criação. As criaturas de vontade, de universo em universo, embarcaram na jornada imensamente longa até o paraíso, a luta fascinante da aventura da aventura eterna de alcançar Deus, o Pai. A meta transcendente dos filhos do tempo é ir ao encontro de Deus eterno, é compreender a sua natureza divina e reconhecer o Pai Universal. As criaturas sabedoras de Deus têm uma única ambição suprema, um só desejo ardente, que é o de tornar-se, nas suas próprias esferas, perfeitos como ele, é perfeito, na sua perfeição de personalidade, no paraíso e na sua esfera universal, de supremacia na retidão. Do Pai Universal, que habita a eternidade, emanou o supremo mandado. Sede perfeitos, assim como eu sou perfeito. Em amor e misericórdia, os mensageiros do paraíso, levaram essa exortação divina através dos tempos e em todos os universos, até mesmo as criaturas inferiores de origem animal, tais como as raças humanas de Urântia. Esse mandado magnífico e universal de esforçar-se para atingir a perfeição da divindade é o primeiro dever e deveria ser a mais alta ambição de todas as criaturas que batalham nessa criação do Deus da perfeição. A possibilidade de atingir a perfeição divina é o destino certo e final de todos os homens no eterno progresso espiritual. Os mortais de Urântia dificilmente podem esperar ser perfeitos no sentido infinito, mas para os seres humanos partindo como o fazem deste planeta, é inteiramente possível alcançar a meta suprema e divina que o Deus infinito estabeleceu para o homem mortal. E quando atingirem esse destino, em tudo o que diz respeito à autorealização e ao alcance da mente, eles estarão tão repletos na sua esfera de perfeição divina quanto o próprio Deus o é, no seu âmbito de infinitude e eternidade. Tal perfeição pode não ser universal no sentido material nem ilimitada em alcance intelectual, nem final enquanto experiência espiritual, mas ela é final e completa sob todos os aspectos finitos em divindade, vontade, perfeição de motivação, da personalidade e consciência de Deus. O verdadeiro significado do mandamento divino é este, ser de perfeitos, assim como eu sou perfeito. É o que impulsiona constantemente o homem mortal a ir adiante e o atrai para o interior de si próprio, na sua labuta longa e fascinante para alcançar níveis cada vez mais elevados de valores espirituais e de significados verdadeiros do universo. Essa busca sublime pelo Deus dos universos é a aventura suprema dos habitantes de todos os mundos do tempo e do espaço. O novo humano. Curta, compartilhe, inscreva-se. Muito obrigada! E aí E aí E aí E aí